Ele está vivo. Quer conversar? Toda noite, eu tenho o mesmo pesadelo. Aquele dia foi um inferno. Eu me lembro. Das pessoas gritando. O que está acontecendo? As pessoas são mordidas e se transformam. Você vê espalhando. E se espalhando. É assustador. Leon! Deve ser outra epidemia. Eu tenho que ir. Não faz nenhuma burrice. Raccoon City foi o começo. Não dá pra deixar o que aconteceu enterrado. Se levarmos isso ao público, vamos denunciar uma conspiração. Ninguém quer divulgar nada sobre a epidemia. Me desculpa, eu não sei o que dizer. Temos que mostrar pro mundo que somos um país forte, capaz de proteger os interesses do mundo livre. Nós temos que ser a fonte de esperança daqueles que buscam liberdade. Não podemos permitir que ninguém interfira na paz e prosperidade. O que você quer aqui? É confidencial. Você sabe qual é a raiz do terror? Começa com medo. Eu vou mostrar o que é medo. Eu vou mostrar o que é io. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri